E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer um teste para vocês que vocês me pediram bastante também desde quando eu comprei aqui o nosso kit baratinho, o i9 Interposer do AliExpress conta aqui com o i9 11900H, já fiz alguns testes aqui, algumas lives, o negócio é absurdo praticamente, tá? Esse processador, pelo custo dele, para quem quiser adquirir, tem na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aí, beleza? E um jogo que costuma ter muitos problemas aqui de desempenho, crashes e etc, é o Gran Turismo 5, tá? Um game de carro que vocês sempre me pedem para eu trazer aqui para o canal para ver como é que está o desempenho específico e como esse é um kit muito forte para o RPCS 3, vamos ver se ele dá conta de pelo menos manter 60 FPS ou até mesmo 30 frames base do console Lembrando que eu vou passar para vocês algumas ressalvas aqui desse jogo ainda, tá? Porque ele ainda não está em estado jogável, então mesmo fazendo todas essas configurações em específico você pode ter muitos crashes ainda, que eu vou explicar para vocês aqui pela wiki Bom, a gente está com a página da wiki aberta aqui do jogo Para você entrar na wiki dos jogos, né? Eu já até ensinei para vocês Vocês vão clicar com o botão direito e vir aqui em Check Game Compatibility Aí vai abrir a página de compatibilidade do próprio emulador E aqui pela wiki ele mostra algumas das configurações que eu vou mostrar para vocês dentro do próprio emulador também, né? E tem algumas ressalvas que ele fala aqui para a gente, tá? Bom, dessincronizações e congelamentos no jogo E aqui ele diz, esse jogo não é atualmente jogável, tá? Ele está em estado in-game ainda, você pode até zerar, você pode até jogar Só que com problemas de desempenho e problemas de crash, né? Até mesmo com as configurações recomendadas acima Você pode experienciar, pode esperar aí, né? Crashs e dessincronizações, tá? Então isso aqui é um adendo, que eles já falam Pelo visto tem alguns bugs também quando você vai comprar um carro, né? Que você tem que trocar o decodificador de SPU para a SMJ, né? Então tem isso também, vou mostrar para vocês certinho, certo? Aqui a gente tem Special Notes, tá? Que eu achei isso aqui bem importante também A versão do jogo mais estável, ela é a 1.13 Se você não sabe atualizar os games aqui no RPCS3 Eu tenho vídeo ensinando, tá? Vou colocar para vocês um cardzinho, se eu lembrar Se eu esquecer, por acaso tem vídeo no canal É só você ver o tutorial completo aqui do RPCS3 Que explica tintim por tintim Se você não conhece nada do emulador Nesse vídeo vai ensinar todas as suas dúvidas, basicamente Só que ainda eles colocam um adendo, né? Atualmente é mais estável Mas mesmo assim, crashes podem não ser completamente consertados, tá? Então isso é um problema, né? E também temos aqui, ó O Gran Turismo 5 usa um nível de anti-aliens, né? Que é o MSA Que pode ter altas cargas na GPU Como eu falo para vocês Normalmente o RPCS3 não utiliza muito da placa de vídeo Mas certos jogos tem essa questão do MSA Que dá um GPU load mesmo em resoluções mais baixas, tá? Então o que eles falam para fazer? Você pode desabilitar o anti-aliens Isso reduz o uso da GPU bastante Só que você pode ter bugs de renderização na folhagem Em outros lugares E aqui ele tem um workaround, né? Que você pode fazer Que você pode estar setando a resolução em 1080p Que ele usa um método diferente de anti-aliens E assim não utiliza muito da GPU também Tá? É só para explicar um pouquinho por cima para vocês Agora a gente vai para as configurações em específico Vamos lá Bom, clicando aqui com o botão direito Change Custom Configuration Vocês vão deixar basicamente a CPU Dessa forma que está aqui, certo? E eu ativei a instrução AVX512 Essa plataforma tem esse recurso Então por que não usar, né? Isso aqui já dá uma estabilidade maior E aumenta mais a questão do frame rate Aqui em GPU, né? A gente está setado em Vulkan praticamente Eu segui a orientação de deixar o jogo em Full HD Para não ter altas cargas de GPU E acontecer algum crash ou outro, né? Eu destravei o frame rate limit Só para termos de entretenimento aqui Provavelmente o jogo vai ficar um pouco acelerado Mas vamos ver se é possível até mesmo passar de 60 fps Com esse kit aqui, tá? Coloquei um FSR também V-SIM que eu liguei Eu acho que não precisa ligar o Right Color Buffer, tá? A gente vai ver isso também Aqui em Advanced Liguei Accurate RSX Reservation Tem um pouquinho mais de estabilidade Segundo a Wiki também Aqui em Atomic, né? Eu deixei RSX Fifo em Atomic Que também dá muita estabilidade Aqui para a gente diminuir os crashes, né? E Driver Cup Delay Também na questão de crash Eu deixei setado aqui em 150 Vamos ver como é que fica aqui, tá? Aqui em Emulator Não mexi mais em nada praticamente Se você quiser habilitar o FPS do próprio emulador É só marcar essa caixinha Enable Performance Overlay E tem a aba de Debug também, tá? Provavelmente o seu não vai estar habilitado A abinha de Debug E tem essa opção para usar Disables e Sua Occlusion, tá? Também dá uma melhoradinha no desempenho Para habilitar a aba Debug Vocês vão fazer o seguinte Bom, galera Aqui na pasta raiz do seu emulador Que você tem aí Você vai vir na pasta aqui De Configs, tá? Estava até esquecendo já De Configs Vai ter um arquivo chamado CurrentSettings.in Você vai abrir com um bloco de notas aí Praticamente, tá? E você vai vir aqui, ó Show Debug Tab Aqui embaixo, tá? O seu vai estar False Vai estar assim Você vai apagar E digitar True De verdadeiro E vai salvar o arquivo Assim você fecha o emulador E abre de novo Que a opção Aba Debug Vai estar lá E clicando aqui Em Manager Game Pads Eu ativei um Lock FPS Porque quando passa de 60 frames Fica acelerado Mas mesmo assim Eu acho que isso não resolveu O jogo fica um pouco acelerado Mas queria mostrar O quanto que é possível Chegar de desempenho Com esse kit aqui No Gran Turismo 5, tá? Então a gente está com ele aberto aqui Vamos fazer umas play Para ver se fica bom Vamos lá Vamos selecionar Esse primeiro circuito aqui, rapaziada Aqui na tela de seleção de carros Normalmente o FPS dropa bastante Dependendo do carro que você está olhando, tá? Por exemplo Esse aqui já não caiu tanto Esse aqui também não caiu tanto, tá? Então dependendo do carro que você olha E cai bastante o FPS, tá? Vamos escolher um aqui E vamos ver na corrida em si Bom, outro lugar que dropa muito FPS É no início da corrida aqui, tá? Onde mostra também os replays, tá? O replay também tem muito drop de frame E agora vamos partir para a corrida Que é o que vocês querem ver, né? Vamos lá 30 quase, né? Vamos que vamos É, está um pouquinho acelerado ainda, tá? Como eu disse para vocês Eu só destravei o frame rate para ver, né? Para questões de bank mark, tá? Normalmente você colocando em 60 Ele já fica de boas, tá? Na verdade, eu não lembro se esse jogo Ele é travado a 30 no console Eu acho que não, viu? Eu acho que eu devo Ter falado errado para vocês, tá? Eu acho que esse jogo aqui Ele é variável também Não é a 30 não Depois eu vou dar uma olhadinha Qualquer coisa eu deixo no comentário Mas, ó Gran Turismozão Pegando mais de 60 frames A não ser que você chegue perto dos carros, né? Quando tem muito carro na sua frente Tá? Quando tem muito carro na sua frente Ele dá um dropzinho de FPS, tá? Ó, está vendo? Ó, vamos pegar aqueles ali, ó Pegar aqueles ali Vem cá Pode passar a vontade aí, meu querido Fazendo uns testezão mesmo Tá vendo? Quando você coloca ali Para olhar para os carros, né? Quando tem muito carro na sua frente O FPS começa a dropar bastante, tá? Mesmo com um kit desse daqui ainda Beleza? Mas é aquela coisa Dica do dia Dica do dia Fique sempre em primeiro lugar Olha só Isso aqui é para você ficar sempre em primeiro lugar, hein? Vamos fazer Tentar fazer isso aqui, ó Vamos que vamos Aí, ó Primeirão você pega 60 Tranquilo, irmão Primeirão você pega 60 E tranquilinho Tranquilinho, tá? Vamos testar outra fase aqui Uma fase à noite Está uma fase à noite Para a gente ver como é que fica Vamos lá Bom pessoal, essa aqui é uma fase à noite Que eu coloquei para vocês aqui A fase noturna E vocês podem perceber Que não está mais saindo o áudio do jogo, né? E isso acontece também De sincronização de áudio, tá? Então O jogo simplesmente mutou Vamos ver se quando a gente iniciar a corrida Ele vai voltar Mas acredito que não Ó, iniciamos aqui O áudio não voltou, tá? A única coisa que você tem a fazer É reiniciar Tá? É reiniciar A emulação dele Fazer o reinicio aí Mas assim, né? É complicado Porque o Gran Turismo 5 Até que ele roda bem Na maioria das partes, né? Ele até não cai de 30 Nas corridas Até não cai de 30 Nas corridas Mas tem hora, né? Tem hora que a coisa é feia Quando tem muito carro assim Ele fica na Na casa dos 30 mesmo 40, como vocês podem ver aqui Mas os problemas que ele tem É a questão de bug A questão de desincronização Como é dito lá Pode ser que alterando o decodificador Na aba de CPU, né? Na aba de CPU De recompiler Para a SMJ Pode ser que conserte Só que a SMJ Você tem um desempenho menor, tá? Esse recompilador aí Mas pode ser que conserte Alguns desses problemas Momentaneamente, tá? Mas praticamente é isso Não tem muito o que falar aqui Do Gran Turismo 5, tá? Como vocês me pediram o teste Então trouxe aqui para vocês Realmente é um game que Costuma rodar bem Na maioria das partes A não ser que você Esteja num aglomerado de carros Só que tem problemas ainda Problemas gráficos E também Desincronização de áudio Não crashou até agora, tá? Mas Momentaneamente Eventualmente Pode ser Que crache Então é um jogo ainda complicado Para se emular Aqui no RPCS3, tá galera? Bom, então é isso O vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem dicas aqui nos comentários De quais games A gente pode estar trazendo aqui Em qual emulador Praticamente, tá? Ó, quem gostou do vídeo Aquele likezão firmeza Para ajudar É de graça Ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificações Para não perder Nenhuma novidade A respeito dos emuladores E jogos em geral Gostaria também de agradecer Aos membros do canal Que contribuem financeiramente Para eu continuar A trazer esse tipo de conteúdo Agradeço de coração Aos membros Para você que também quiser Se tornar um apoiador do canal É só clicar no botãozinho Seja membro Ou pelos links Na descrição desse vídeo Fico por aqui com vocês Um grande abraço a todos Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo